Você se considera um especialista em esportes? Aposte em bets.net Partidas profissionais ao vivo com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora, link na descrição Salve, salve baseado pra quem não me conhece Eu sou o Saulo Imanos Hoje eu estou aqui pra fazer um vídeo que algumas pessoas me pediram Inclusive o moderador da minha live, Girelei, Girelei Tamo junto Ele falou, o Saulo Imanos faz um vídeo abrindo as caixas de luva Dentro do CSGO e também lá no CSGO.net E é isso que eu vou fazer hoje Eu vou abrir 40 caixas de luva 40 caixas Cromática 2, eu acho que é isso Lá dentro do CS Então dentro do CS serão 60 caixas E no CSGO.net eu vou gastar 250 dólares lá Pra ver o que a gente consegue E mano, se você é novo aqui no canal, já baixa a telinha Se inscreve, deixa o likezão aí no vídeo E também ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, fechou? Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês, olha só Aqui estão exatamente, ó Caixa Cromática 2 Eu comprei 20 caixas Cromáticas 2 E 40 caixas de luva Aqui estão as chaves, tudo certinho Eu gastei mais ou menos, ó, vamos fazer o cálculo básico 60 chaves a 10 reais, 600 reais Cada caixa de luva tá custando em média 70 centavos E cada caixa cromática foi tipo, whatever Vamos colocar que eu gastei aí uns 650 reais Pra abrir todas essas caixas aqui dentro do CSGO E aqui no CSGO.net estamos com 250 dólares E eu vou focar também em abrir a caixinha de luvas Porque sim, tem a caixa de luvas aqui dentro do CSGO.net É a Glove Case, exatamente igual a do CSGO normal E rapaziada, se você tá interessado em depositar aqui no CSGO.net Utilize o meu novo cupom promocional SAULO39 Ele vai te dar 25% de bônus E você ainda vai poder participar do sorteio mensal Para quem usa os meus cupons no CSGO.net Pra participar desse sorteio mensal Para quem usa os meus cupons Basicamente você tem que usar do cupom SAULO30 em diante Você pode escolher qual você quer usar E quanto mais cupons você usar, maior a sua chance de ganhar Aí depois que você usar vai aparecer isso aqui, ó O código promocional já foi usado Aí você bate uma print de tela cheia Mostrando o seu nome Mostrando o seu perfil ID E o seu... e que o código promocional já foi usado E manda no formulário Esse formulário aqui O link tá na descrição E o sorteio desse mês é dessa Baioneta M9 Aço Azul De mil reais Muito linda Então você pode ter 10 chances de ganhar ela Utilizando todos esses cupons aqui Então vamos lá, rapaziada Eu vou começar abrindo aqui É... vou abrir 10 caixas de luva aqui no CSGO.net Como quem não quer nada Depois a gente abre todas as caixas Lá dentro do CSGO normal Vai, 10 caixas no CSGO.net Pra começar Imagina se já vem uma luva de cara aqui Já começa no estralo, mano Ó, veio uma Dragonfire Veio um item vermelhinho Já vamos guardar ele aqui Não vamos vender não Vamos deixar ele separadinho aqui pra nós Ah, rapaziada Eu estou gravando esse vídeo em live Pra quem não sabe Eu faço transmissões ao vivo na Twitch Todos os dias É twitch.tv barra saulo, ok? Tem quase 900 pessoas me assistindo Neste exato momento E pras pessoas que me assistem Aqui na Twitch Eu dou meio que um presente pra elas Eu tenho a minha lojinha Exclamação loja Você chega no chat Digita exclamação loja Opa, tá difícil de clicar aqui Opa, 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 tá fugindo E aí tem a minha lojinha Que você compra skins com saulo coins O que seria esse saulo coins? É... é uma moeda virtual Que você assiste a minha live E ganha essa moeda Basicamente é isso Você quanto mais tempo assiste de live Mais saulo coins você junta Pra tirar por skins Inclusive facas E rapaziada Já tá rolando também o sorteio De um inventário rosa completo Se você quiser participar O link tá na descrição Basicamente o sorteio Tem essa baioneta Phase 2 Uma baioneta Doppler Phase 2 Pink Galaxy Que vale mais ou menos R$ 1.700 E outras 14 skins Incluindo a WP Neonora M4 Neonora USP Neonora A Caneon Rider E todas as outras skins Então participe Link na descrição Boa sorte a todos Então vamos lá rapaziada Vamos começar abrindo Essas cromáticas Deixa eu contar Por que eu comprei Essas cromáticas Vou explicar Pra vocês primeiro Eu tava aqui comprando As chaves Eu tava comprando A chave de luva Aí do nada Sozinho O CSGO passou pro lado E eu cliquei aqui em cima Não percebi Que tava comprando A chave errada E comprei essa chave errada Aí eu falei Mano Será que isso não é um sinal Pra eu abrir essas caixas E fui e comprei Então vamos Primeirinha E já vai vir faca Logo de cara mano Faca 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 Não Uma 12 E rapaziada Essas skins Que eu tô Que eu ganhar E eu não for ficar Pra mim Eu não vou vender não Eu vou distribuir Nos comentários Então faz um comentário Legal Tipo essas duas Já vai Faz um comentário Legal E deixa o seu trade link Do lado E deixa o likezão No vídeo Faz um comentário Legalzinho E o seu trade link Do lado Que aí eu Possivelmente Te dou uma skinzinha Opa Opa Minimal weird Stat track Essa K vale dinheiro Viu Essa K vale um tantinho Bom Ah moleque Deixa eu ver Quanto que vale 50 pila Mano É isso É isso Já ó Lucramos já Bonita 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 Vai Vai Vamos lá Nossa Já começamos no pique No pique Simbora Ai É daqui pra pior Pô Legalzinho Essa Essa skin Mano É só uma É negueve Ou é aquela M249 Eu nem vi direito Vocês são de sacanagem Vamos lá Mano Eu confio que vai vir faca Eu confio que vai vir faca Quem confia que vai vir faca Não vou vir Não vou vir Só uma espiadinha Ah Ok Essas skins que eu não for ficar pra mim Tipo essa desertigo Eu vou distribuir no chat É no chat Não Nos comentários Do vídeo Então deixa o like aí Se inscreve no canal Stat track de novo Não é stat track Mas tá bom Então deixa aí bastante comentário Pode comentar mais de uma vez Mas faça comentários legais Tá ligado Porque não vai ser sorteio Vai ser literalmente Distribuição de skin É Então tipo comenta Pô saulão Gosto muito do seu canal Eu gosto muito Quando você faz tal 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 coisa Pegado Ou então tipo Saulão Gosto bastante do seu canal Mas eu tenho uma crítica construtiva aqui Faz tal coisa diferente Vai ficar mais legal ainda Então é Essa Opa Hum Fio de test Mas veio o stat track de novo Depois a gente vê o preço Mas deve valer uns 20 reais 20 ou 30 reais Bora Faquinha 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 De novo Quando vem essa AK Essa AKzinha aí É bom pelo menos Essa AK forte de elite Vamos torcer pra vir a faquinha Pelo menos a AK Está de track Pra nós Mais uma 12 Veio o minimal year Também E por último Mas não menos importante A faca Mano Confia a faca Certeza Certeza que é a faca Tá vendo Para Para Boa Boa Minimal year Nice Vamos ver então Quanto que vale mais ou menos Aquelas skinzinhas que nós pegamos Minimal year Vale Deve valer uns 15 É 9 reais Ok A AK A minimal year vale 16 A field test Vale 10 A testada em campo Stat track Vale 35 A bem desgastada Vale 9 Mano Essas AKs Compensaram bastante Eu não diria que pagou Os 200 reais investido Mas tipo Chegou aí Num 120 reais Mais ou menos Depois a gente vai ver Quanto que a gente Ganhou No total Mas por enquanto Vamos nessa daqui mesmo Né vai Agora a caixinha de luva Uh Vem luvinha Mano se vier uma luva vícios Mano Se vier uma luva vícios Eu fico malu Tá malu Ai meu Deus Hum Começamos bem Itenzinho rosa Field test Ok Não vale muito dinheiro Não vale Mas é um item rosa Pelo menos Começamos já Um pouco melhor Vamos 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 Não Vem luva Por favor Por favor Game É a luva agora É a luva agora É agora a luva Vem luvinha Puta que pariu Uh Deu bom Factor e nil Depois a gente vê o preço Vamos lá Gay Ben Gay Ben Continua Continua Me ajuda Me ajuda Me ajuda Não sei Hum É Ai meu Deus Começamos Começamos a ficar Chupado Misericórdia Please Gabe Me dá uma luva Gabe Please Agora vem Melhorou um pouquinho Vale dois real Essa M4 Não Nunca nem Por favor Só uma luva Só uma Pode ser a luva mais porcaria que tiver Sério A pior A pior luva Só pari em cima do símbolozinho dourado Pra eu sentir uma felicidade no coração Verifica a integridade dos arquivos Que tá bugado Tá bugado mano Só vem essa desgrama Cinco últimas caixas aqui dentro do CS mano E agora é a luva mano Agora é a luva Agora é a luva Não Mano se galil fosse luva Viado tava milionário E por último Mano Se vier a luva na última caixa Eu faço sorteio de uma faca Pra esse vídeo Eu sorteio uma faca nesse vídeo Se vier a luva na última caixa É Fazer o quê Essa caixa de luva foi furada Vamos ver quanto mais ou menos eu recuperei Lembrando que eu não vou ter recuperado praticamente nada Porque de qualquer maneira essas skins Mesmo que elas custem tipo 1, 2, 3 reais Eu não vou vender elas Eu vou dar pra vocês aí nos comentários Então deixa bastante comentário aí Só não vou dar essas acasas aqui Que foram as únicas coisas boas que eu ganhei nesse vídeo Ó Vender 60 itens foi a partir dessa 12 aqui E vamos ver o valor total Depois da somatória aqui Mano Enquanto o aplicativo que tá somando Vamos abrir aqui mais caixas no CSGO.net Eu tô bem triste Que eu achei que ia dar bom lá no CSGO Eu achei que hoje era meu dia de sorte É No meu novo estúdio aqui Eu não ganhei Um item dourado no CS Mano Não veio um Ó 17 Tô achando que essa caixa de luva aqui Não foi feita pra mim mesmo Últimas 10 Mano Se não der bom eu vou partir pra outra caixa Pra tentar pelo menos ganhar alguma coisa Se não eu tô ferrado Opa Veio uma Buzzkill Mano Buzzkill é maneira Quanto? 14 dólares Tá É Lucramos Lucramos Mas vamos dar uma parada com essa caixa aqui Temos a caixinha de faca Vamos abrir uma faquinha aqui Só pra ver Vai que né Vai que vem uma Bayoneta Marble Fade pra nós Deveria ser bem legal Mas veio uma Gucci Meu dia de sorte Não é hoje É oficial isso Oficial Hoje não é meu dia de sorte Vou abrir uma caixinha médica aqui Vai que Vem pelo menos uma Blaze aí pra nós Humilde Uma Blazezinha É hoje não é meu dia de sorte não Desert Golden Boy É rapaziada Esse foi o vídeo Eu não tive sorte Nem na Valve Nem no CSGO.net Mas na Valve foi muito pior Opa Calma Pelo menos uma AK Fuel Injector 90 dólares Calma Comeback is real Mano E aí pego pra mim Essa AK Tá vendo Eu vou pegar ela mano Só pra sair daqui do vídeo com alguma coisa Peguei a AK47 Fuel Injector De 90 dólares Fica Fica o menos ganancioso possível Pelo menos alguma coisinha Ganhamos hoje Que bom Ah e já contabilizou aqui tudo É No total eu ganhei 214 reais em itens Tirando a comissão da Steam Caso eu fosse vender aqui na Valve Eu conseguiria 190 reais de volta 186 reais de volta Então Calculadora 650 Menos 186 Prejuízo de 464 reais No CSGO Tenso hein Uma nova notificação de troca E chegou rapaziada A nossa AK Veio bem desgastada StatTrek Vou confirmar aqui então Ela vale 446 reais Então vamos ver em dólar Quanto que isso fica 107 dólares Então tipo eles cobraram Entre aspas 87 Vale na real 110 quase Vamos ver essa skin lá dentro do jogo Um novo item no inventário E aqui está A casa Nossa Veio o God Mano Veio da hora Essa casinha hein Eu não sei se os adesivos combinaram muito Mas eu até que gostei Mano Eu até que gostei sim Calma Eu vou fazer um kitzinho aqui E vou mostrar pra vocês lá dentro do jogo ele Pra ver se vocês aprovam ou não Rapaziada Se liga nesse kit Luvinha ômega Com a faquinha dente de tigre E a AK-47 Bomba de combustível Bem desgastada StatTrek Ficou maneiro hein mano Ficou maneirinho O que vocês acharam Se liga Se liga Ah eu curti Eu curti Deixei nos comentários O que você achou desse kit AK com a luva E mais a faquinha Eu achei insano Achei maneiro Então rapaziada Esse foi o vídeo Se você gostou Deixa aquele likezão Se inscreve aí no canal Eu vendo nessa Um beijão do salo pra todos vocês E fui Tamo junto Doi vães Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri